Música Nesta quarta-feira, a secretária estadual da saúde, Sandra Fagundes, participou de cerimônia para entrega de 13 novos leitos de UTI e inauguração do novo ambulatório de ortopedia e traumatologia do Hospital Universitário de Canoas. A instituição passa a contar com 40 leitos de UTI para atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Nós refizemos e atualizamos o contrato em Canoas com os hospitais, particularmente aqui com o Hospital Universitário, onde tem uma ampliação na sua oferta de consultas, de cirurgias, de internações. Para isso, a necessidade de ampliar a capacidade hospitalar. Além disso, com a entrega do novo ambulatório, o hospital irá duplicar o número de consultas realizadas por mês. Na oportunidade, também foram assinados dois convênios com o Hospital Nossa Senhora das Graças. Os documentos irão viabilizar o repasse de mais de um milhão de reais em recursos estaduais para aquisição de equipamentos e materiais para instituição. Hoje nós temos 500 pacientes internados neste momento aqui e é o maior hospital hoje da região metropolitana. Eu acho que quanto mais nós investimos na saúde, mais nós vamos atender o anseio de todos os gaúchos. Eu acho que é desta forma, com recursos, mas também com parceria. No caso, parceria do governo estadual com a Prefeitura de Canoas. Obrigado. 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 E aí